Apresentamos o nosso novo Coturno Sofia, que é projetado para mulheres que buscam a sofisticação, mas sem abrir mão da praticidade. Nós trazemos ele aqui na cor petróleo e com os detalhes em verniz preto, todo forrado de tecido cacharréu acolchoado, isso agrega ainda mais conforto a esse modelo e proporciona que você possa usar ele por muitas horas, sem sentir dores nos pés e sem abrir mão do seu conforto. A palmilha desse modelo também é cheia de detalhes. Ela é feita de EVA e é coberta com couro vacum. Isso permite que a palmilha absorva o suor e deixe seu pé mais fresco e mais sequinho durante todo o dia. E o salto dessa bota é todo encapado em couro, no mesmo couro do cabedal. É um salto de 6,5, um pouco mais grosso, isso deixa esse modelo muito confortável. O solado e o taquinho são de material emborrachado e esse taquinho emborrachado faz com que o ruído ao caminhar seja reduzido. Por esse modelo ter a palmilha de couro, você pode usar ele também sem meia nos dias de inverno mais quentes. E aí usando sem meia, esse detalhe na lateral aparece mais e traz ainda mais sofisticação ao seu look. Esse modelo com certeza é perfeito para a mulher moderna que deseja adicionar um toque mais elegante ao seu visual diário. Para conhecer esse modelo, visite o nosso site ou as nossas lojas.